Esse é mais um episódio da nossa série para falar hoje sobre heterossexualidade frágil. Eu estou aqui com os quatro convidados para fazer esse papo acontecer e é isso, vamos nessa. Por que vocês acham que as outras formas de se colocar como homem, diferente da forma hétero padrão e tal, a galera fica tão incomodada com essas outras formas de se colocar como homem? Então, não, então que eu ia falar, responde. Eu acho que não existem respostas fáceis para questões difíceis, né? Mas a gente vê na sociedade da gente hoje, assim, e desde muito tempo, uma estrutura de poder mesmo, né? De privilégios, de determinados espaços que são mais acessados por homens do que por mulheres, etc. E uma expectativa social mesmo de que a gente construa a nossa vida e a nossa identidade dentro de um determinado jeito de ser homem. Existem questionamentos desse homem construído socialmente que a gente enxerga e que a gente sabe qual é, né? O viril, aquele que não chora, aquele que é do trabalho, do mundo, né? Qualquer coisa que saia do eixo padrão da família brasileira, sem referências a nada, nada. Mas qualquer coisa que saia desse padrão novo já causa um desconforto. Uma masculinidade diferente, uma masculinidade não padrão, ela não só irrita, mas ela também assusta o homem, né? Ela dá uma balada na estrutura, né? É, tanto que aquela coisa que todas as vezes que um homem se vê dentro de uma situação, assim, próxima dessa masculinidade diferente, por exemplo, quando abraça um outro cara ou quando chora. Tem toda uma coisa assim de não, mas eu não sou gay não, tá? Os homens, eles sabem muito bem colocar esse padrão de masculino e que homem é esse. Por exemplo, pro homem eu não sou homem. Os homens não me encaram como homem pelo fato de eu usar saia, de eu afirmar que sou afeminada, pelo fato de eu usar maquiagem, de eu me colocar muito no feminino, na minha fala. A partir desse momento, socialmente, eu já não sou homem. E que não se encaixa nesse perfil de homem. E sem querer poetizar nada, nem querer falar bonito, você, porra, é dez vezes mais corajoso do que um homem corajoso. Porque você tá de saia porque você quer estar de saia. E o homem, às vezes, ele não usa, sei lá, qualquer coisa, porque o que os outros vão dizer? E talvez seja exatamente isso. É perceber a minha coragem e a falta de coragem dele. Então, como é que ele faz pra fazer com que eu não bata de frente com ele? É me excluir desse lugar de homem. Na minha adolescência dos anos 90, eu era atleta de basquete e frequentava baile funk. Eram dois locais extremamente machistas, né? Porque no basquete, quando você era fora do padrão que era estipulado, mandava você jogar vôlei. Já como uma coisa de menor, assim. E eu frequentava baile funk, onde era aquela coisa bem masculina, que era coisa de gangue, de briga, de rivalidade. E depois dessa fase, aí eu percebi que alguns amigos meus se assumiram gays, porque já começaram a frequentar outros lugares e se permitiram, mas às vezes não se permitiam pelo ambiente. E confesso que eu era esse cara, esse homem hétero, que me sentia incomodado quando tinham homens gays demais por perto. Eu falei, porra, esse lugar só tem gay, que merda é essa, sabe? Isso, juro por Deus, que me gerava um incômodo, assim. Eu acredito que eu não tive muito problema, porque meu pai era bailarino, já. Meu pai negro, da penha, mexe de capoeira, mas ela é bailarino. Eu me orgulhava, então eu não tinha muito problema. É curioso ver, porque eu jogo futebol em dois grupos. Um segunda-feira, outro quarta-feira. Futebol é coisa de menino, tá? Em dois grupos. Não costumo frequentar, não, aqui. Por favor, tô fazendo piada, não é? O de quarta são machistas radicais. Senhores de 50, pô. São coroas acima dos 50 anos, machistas, fervorosos, radicais. É só viadinho pra lá, viadinho pra cá. O de segunda, a média é entre 20 e 30 anos. A galera. Todos meus amigos da zona sul do Rio. E também a mesma coisa. E às vezes alguém coloca assim no grupo qualquer coisa. Ah, é... Fulano não foi segunda-feira porque choveu. Aí o outro fala, é muito viadinho mesmo, né? Vai abraçar uma rola. Aí você fala, por que que isso é pejorado? Por que que você tem que usar o termo viadinho pra querer... Porque ele tá querendo agredir o que não foi por causa da chuva. Então, o que que eu vou falar? Eu não vou chamar ele de jumento, nem vou falar que ele é um ser humano desgraçado. Então eu vou falar que ele é um viadinho, porque a maior forma que eu tenho de afetar ele, né? De xingamento seria falar que ele é homossexual. Seu viadinho. Será que tem solução? Porque eu, às vezes, eu fico muito desacreditado das coisas, sabe? Será que esses caras vão mudar? Pra mim, essa coisa da masculinidade sempre foi, ao mesmo tempo, muito cobrada e muito negada. Porque era o... Ao mesmo tempo que tinha a pressão do seja homem, não faça isso, é coisa de menina. De meu pai me levar pra jogar, pra assistir uma aula de karate e uma aula de capoeira. Porque eu tinha que escolher um esporte pra fazer. Porque, né, muito afeminado esse menino. Tem que fazer um esporte pra poder entrar no eixo aqui. Ao mesmo tempo que tinha essa cobrança, era muito negado o acesso a esse espaço. Os meninos da minha sala de aula não gostavam de brincar comigo, não tinham relação comigo. Era sempre chamado de viadinho, de mulherzinha, né? Que é sempre essa coisa de, não, você não pertence ao nosso grupo. Você é menor, né? Você está numa categoria infinita. Isso, e é isso mesmo, é essa coisa, né? De você não é homem, você não pertence ao nosso círculo aqui. Hoje, na minha vida, eu tenho uma relação bacana com homens héteros. Principalmente depois de começar a ter mais contato com a galera do movimento negro, dentro desse debate sobre masculinidade. E eu tenho um grupo de amigos muito querido, assim, e pra alguns deles eu chego e falo assim, cara, você resgatou na minha vida uma relação que eu nunca tive com homens héteros, assim. Que legal ouvir isso. Você tinha uma coisa de repulsa do homem hétero, de, né, porra... É, não, assim, não sei nem se repulsa é a palavra, mas era coisa de não ter acesso, de não ter espaço, assim. Você não fez conta dele, por causa do hétero. Sim, e assim, essa coisa dessa, é, desses hábitos, desse convívio, dessa sociabilidade, né, que existe entre homens héteros, de você fazer a piada, de você zoar, de você brincar, de você, é, de ter um nível de uma zoeira que é muito do convívio masculino, assim, que eu nunca tive acesso, é, nunca pude participar dessas coisas, assim. E hoje a gente se zoa e a gente brinca, inclusive são pessoas que se permitem, é, participar das minhas piadas também e quando eu chego pra um amigo meu, que é hétero, que me abraça mais forte, eu digo assim, pô, não pega assim não, porque eu gamo, tá, e o cara ri, fica confortável com isso, porque faz parte dessa nossa relação. É muito louco como tudo que foge minimamente daquele padrão instituído como do homem hétero padrão e tal, você já é classificado como algo menor, né. É levado pro, pra linha das mulheres, né, o inferior é a mulher. Então, o homem quando se aproxima desse corpo feminino, dessa expressão feminina, é inferiorizado. É o viadinho e a mulherzinha, hein. E por a gente entender que essa construção tem efeitos que são nocivos, que são violentos, que a gente precisa estabelecer conversas como essa aqui, né, pra desfazer essas construções, assim, porque elas são problemáticas, né, é construído tudo bem, é construído, beleza, a gente entende, mas entende também que é violento, que é problemático. Será que sempre dá pra desconstruir isso? Será que dá pra pegar um idoso de 80 anos que viveu uma vida inteira assim, fazer ele entender? Minha avó não entende celular, não entende, não entende gay. Quando você falou que você tem dois grupos de futebol, um de 50, um de 20, e de dois pensam iguais, independente da idade, depende de como você é profício àquele assunto, entendeu? Então, assim, pode ser que o seu avô de 50 e poucos, de 80 e poucos anos, você comece a conversar, dependendo de uma formação que você vai dar a ele ali, ele entenda, pense. E eu acho que também não é, nem sempre é sobre entender as coisas, né, é sobre conviver, é sobre respeitar, é sobre enxergar. Admitindo aqui pra vocês, pra mim não é confortável se um amigo meu, homem, tipo, deitar a cabeça na minha perna. Hétero. Hétero ou gay? Se for gay, eu vou ficar mais constrangido ainda, talvez, sabe? Mas assim, chegar e fazer um cafuné, fazer com uma massagem no ombro, sei lá, qualquer coisa assim, pra mim, ainda é uma coisa que eu fico assim, cara, não me sinto à vontade, sabe, nesse lugar. Muito provavelmente tem muitos homens assistindo agora, falou, não, mas aí também já é demais. Tem muitos homens héteros que ficam nessa coisa assim, de, ah, não, eu tolero, aturo, homem gay, tudo bem, contanto que não dê em cima de mim, mas assim... Ele lá é o cara. É, mas assim, você tá interessado numa mulher, você dá em cima dela, o ideal é que se ela te diga não, tudo bem, vai embora, show. O cara dá em cima de você porque ele achou você bonito, achou você interessante, né, se você não curtiu, diz não, show, vai embora. Assim, eu entendo que existem, né, homens gays que reproduzem uma atitude de masculinidade tóxica, reproduzem a socialização agressiva que eles receberam e também reproduzem posturas de assédio, inclusive com outros homens, de ter uma cantada agressiva, de não saber escutar um não, de ter fetiche com um homem hétero, uma coisa que é péssima, assim, mas isso não é realidade com toda a comunidade gay ou com a maioria da comunidade gay, espero que não. E eu acho que a gente precisa naturalizar um pouco mais isso, né, a coisa do afeto, do cuidado, do carinho entre homens, porque no fim das contas, cara, assim, né, o que define a sua sexualidade é o seu desejo, porque tem uma construção nisso mesmo, assim, de não, se eu fui observado, se eu fui alvo desse olhar, desse desejo, talvez ele ache que eu sou gay também, então eu preciso aqui imediatamente dizer que não, ó, não sou isso não, sai pra lá, não gosto desse negócio, não gosto dessa conversa, né, parece que o desejo, o olhar de um outro homem desmonta, né, desarma, assim. Quando um homem gay que toca um homem hétero, é porque a gente, os homens héteros só enxergam os homens gays como, o quê? Promíscuos. O toque é um chamamento pra um ato sexual. Ó, esse teu raciocínio é perfeito, porque é exatamente isso. É, porque parece que o homem gay, ele tá querendo trepar o tempo inteiro. O tempo todo. Ah, passou e ia, tá, isso aí é gay. A gente é reduzido a nossa sexualidade, né? E assim, tratam homens gays, em circunstâncias como essa, como predadores sexuais mesmo. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que diz que o machismo e a homofobia, eles são um pouco o medo que o homem hétero tem de que um homem gay trate ele da maneira como ele trata mulheres. Homens gays foram formados nessa mesma lógica de masculinidade, nessa mesma socialização, apesar de, evidentemente, a gente ter histórias completamente diferentes por conta da maneira como a gente foi tratado a vida inteira por ser do jeito que é. mas, é, tá um pouco nesse lugar, né? De você identificar que aquele é um outro homem, de identificar que aquele homem pode ser um predador assim como você foi formado pra ser, e mais ainda, você identifica aquele cara como um cara gay e aí quando você olha pra um cara gay, você só enxerga a sexualidade dele. A gente tá falando um monte de sexualidade aqui, né? De questão de sexualidade e como o homem hétero fica sensível, né? E aí eu mesmo que contei minha história sobre essa coisa do toque e tudo mais. E aí eu fico pensando sobre o cu. O cu seria ele a última fortaleza do homem hétero, o que a gente não quer ceder de nenhuma forma porque esse seria a nossa maneira de se colocar como homem. Como é que é isso? Primeiro eu queria perguntar pros homens héteros aqui da mesa, como isso funciona pra vocês, como vocês entendem essa questão? Eu toco percussão, roda de samba, a gente tinha um grupo de samba e tocava muito. Aí no bate-papo de homem quando terminou, falando de moleque, como, não sei o que, ele fala, pô rapaz, li uma parada na revista outro dia que é o seguinte, tô até pra fazer. Se tu pegar uma bolinha de gude e botar no congelador, deixar no congelador aí uma meia horinha, depois pega ela, mete no cu, tu vai ficar de pau duro aí um maior tempão mesmo. Melhor que tomar remédio. E aí ficou todo mundo assim, é rapaz, é que coisa curiosa. E ficou todo mundo assim, mas não, esse assunto de aí a dedada é gostosa, nunca teve, nunca tive esse assunto com ninguém. Embora eu tenha o sentimento de que realmente botou o cu adentro, aí abre, você tá deixando a tua heterossexualidade um pouquinho de lado, por outro lado, o cu é o cu, não é mais nada do que um cu. Às vezes o cara quer a mulher, tem um desejo só pela mulher pra falar, pô, dá uma dedadinha aí pra mim, quebra esse galho. Às vezes não, às vezes o cara quer uma outra rola, quer outro homem. Então aí é o desejo sexual por um homem ou por uma mulher. E o cu é só mais alguma coisa. Amigos meus conhecidos que não tem problema nenhum na roda de amigos, claro, ninguém gravando, ninguém filmando, de falar que gosta de fio e terra. Ah, isso é raro. Entendeu? Isso é raro. E eles falam, geralmente são aqueles que sempre foram mais extrovertidos, mais engraçados, mas que eles falam sério sobre o assunto e as pessoas que estão em volta ali geralmente não discriminam. Só que eu tenho amigos que foram criados comigo que eu tenho certeza que já teve relacionamentos com homens não héteros, essa coisa de sair do bares de doetão de R ali pra trás. Só que enchem a boca e falam que não são gays porque foram naquela situação ativos e não passivos. Mas assim, é muito louco isso. Acho que é essa coisa do cu, né? Que, ah, não mexer no meu cu eu continuo sendo homem. Eu posso beijar, eu posso transar, posso ter desejo, mas, entendeu? De fazer, não que façam em mim. Objetivamente falando, biologicamente falando, se você usar um lubrificante bonitinho, gostosinho e esperar a primeira parte da dor, homens tem próstata, a estimulação na próstata é biológica, ela vai sempre te dar um estímulo. Então, assim, todo homem que der o cu muito provavelmente vai se divertir em alguma medida. Evidentemente tem gente que não gosta mesmo, né? Qual é a marca desse? Já vai pensar em experimentar aí um negócio? Porque eu acho que os homens nunca percebem. Quando eles estão num processo de orgasmo, que eles estão gozando, eles esquecem que antes do gozo sair por onde sai, né? Pra ele sair, o que acontece? O cu pisca. Então, pra você usar o seu pau, meu amor, pra você gozar, você tem que piscar o cu. Você usa o cu também. Então, eu sempre falo isso assim, tipo, repara-se, olha. Você vai entender que você trabalha muito com o cu e você não passa nele. É um órgão sexual que é estimulado e que dá prazer pra quem gosta de estimulá-lo. Qualquer que seja a sua orientação sexual, qualquer que seja o que você gosta de fazer, quem você é, assim. Mas ainda tem muito esse lugar, né? Do gay não ser um ser humano, ser um sujeito que dá o cu. O gay é o homem que gosta de dar o cu. Então, é isso. Se você gosta de dar o cu também, então você é gay e ser gay não é legal. Uma curiosidade, porque, por exemplo, vocês dois são gays, ambos são gays. Você fala muito o tempo inteiro no feminino. Eu sou linda, eu não reparei tanto. Eu falo de vez em quando. Então, assim, é curioso isso. Não é que você queira ser uma mulher. Não, nem um pouco. Você não quer ser uma mulher, mas você fala no feminino. Sim. É uma idiotice louca, mas é uma... Eu tô afirmando o tempo todo que eu sou um menino gay, afeminado, né? Ele também. Só que aí você reparou que eu falo muito no feminino, ele não tanto. E o que eu fiz de você fazer? Você pensar sobre sexualidade. Você tá pensando sobre isso, sobre esse corpo, sobre essa expressão. Isso é um processo de performance. Eu estou performando sem estar fazendo um ato artístico ou qualquer coisa possível. Estamos performando socialmente aqui. Na aula do Wallace. E eu acho, inclusive, importante me afirmar homem nesse sentido, pra poder mostrar que também existem outras formas possíveis de ser homem, né? E que a gente precisa, inclusive, subverter esse jeito padrão de ser homem e inaugurar ou provocar ou propor outros jeitos de ser homem que não sejam produtores de violência, né? A gente tem uma participação muito especial aqui da Dedé e que vai trazer um questionamento aqui pra gente continuar nosso papo. Vai lá, Dedé. Salve, galera. Eu sou a Dedé Tay, que é sua apresentadora do Multishow, do canal Biz. E, bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Acho que o meu grande questionamento hoje é até quando e por que ainda existem esses lugares que são considerados de homem e de mulher e por que que essa questão de gênero ainda pesa tanto em algumas atividades. E um beijo grande. Bom, Dedé é uma das piores bateristas. Desculpa, Dedé é um beijo, minha amiga. Isso que ela falou é o que a gente vem falando aqui o tempo todo sobre outras coisas, mas que tem total relação, que é o lugar do homem e como a sociedade enxerga o que é padrão e o que não é padrão. policial militar, você vê um ou outro na rua. Eu, às vezes, já vi isso várias vezes, é muito louco, já tive essa sensação passando ali e falo que doida mulher com a arma na... Olha só, eu tive várias vezes a sensação, olha, cara, que doida mulher ali com a arma. Hoje, menos, porque é muito mais comum você ver, mas policial militar, bombeiro, soldado bombeiro, baterista, futebol. O princípio de tudo dessa divisão é justamente quando a gente olha fisicamente o que um pode e o que o outro não pode. Quando a gente coloca essa divisão como um determinante para definir os lugares, entendeu? E também por uma questão histórica, né, de onde o homem e a mulher vai estar, né? O homem na esfera do público e a mulher no privado, do cuidado da casa, do cuidado do filho, né? E o homem para fora nas políticas, cuidando da economia, dos proventos, etc. Essa coisa mesmo da mulher tem que ser mais delicada, ser menos forte, né? Esses estereótipos são criados para dar continuidade e perpetuar certos estigmas, né? Acho que o maior desafio em relação à pergunta da Dedé é localizar a origem disso, né? De onde que isso vem, por que que é assim? Porque é assim desde quase sempre, né? Mas o que eu acho que é mais importante é a gente entender que essas coisas não são assim porque são assim. Elas são assim porque elas foram construídas em algum momento. Por exemplo, o Murilo estava trazendo numa fala anterior a coisa da família querer botar no Karatê, querer botar na capoeira para deixar de ser tão afeminado assim e tal. E eu fico pensando que, né, na minha construção, eu já falei anteriormente, que eu comecei a me relacionar de uma maneira mais próxima com homens que não são héteros tem pouquíssimo tempo. Então eu queria entender por que que é tão difícil essas formas diferentes de ser homem conviverem no mesmo espaço, né? Vocês expurgam a gente, vocês limitam a gente, vocês têm medo da gente, vocês têm medo da gente diminuir a sua sexualidade, a sua masculinidade o tempo todo. Os nossos corpos, eles são constantemente expurgados desse espaço de convência masculina porque existem muitos mecanismos para garantir que todos os homens terão a socialização correta, que serão formados dentro do mesmo padrão. Então assim, para o meu pai, que queria me formar, me socializar como um homem, o espaço em que eu tinha que ser inserido enquanto um futuro homem hétero era o espaço do jogo de futebol que ele ia, era dele me chamar na roda de amigos do bar e mandar eu botar o meu pinto para fora para os amigos deles todos verem com que que eu ia acabar com as filhas deles ali da roda. Tem isso, aqui, aqui, ó, como é que... Sabe assim, de desde pequeno falar sobre sexualidade e tudo mais. Quando que dentro desse projeto de formação desse ser humano, desse indivíduo, vai ter espaço para o menino afeminado, vai ter espaço... Não, se você tem um menino mais afeminado, já vai receber o conselho, assim, de não ante com aquele garoto na escola, não, porque, né? Porque por mais que a gente tenha uma voz de debate como uma janela de oportunidade como essa, de falar sobre a nossa vivência e discutir a questão da masculinidade, a gente tem muita opressão e construção e falta de oportunidade de conhecimento para aqueles que não têm, que todo mundo achou hoje que só porque a gente tem celular, smartphone, que todo mundo tem acesso à informação. E que informação é essa, né? Que qualidade de informação é essa? Então aí criam coisas para a gente construir o pensamento de bandido bom e bandido morto, entendeu? De que o viadinho não é legal estar junto, e que a menina que a multa é tirada, ela é piranha. Quando eu te perguntei sobre falar no feminino, não falar, me soa estranho ainda. Isso é uma coisa que eu acho que é por causa da minha heterossexualidade frágil. Não conseguir entender que você pode falar no feminino ou não. Você está falando... Entender isso, não é que você possa falar, mas é entender, achar que isso tem que ter um porquê. Não tem que ter um porquê, fala se quiser e não fala. E outra coisa é logo que eu cheguei, que eu falei, oi Pedro, oi, tudo bom? E aí fiquei sem saber se eu cumprimentava com a perda de mão ou com... Opa, como é que tá falando? Opa, mas essa aí, como é que faz aqui? Como é que fica? Então, talvez se fosse em outro país onde todo mundo se beija, tipo a Argentina, homem beija mulher e homem beija homem, mas aqui tem um padrão e aí me peguei como um heterossexual frágil exatamente também nesse momento. Uma coisa particular minha e da minha esposa, e quando eu tô em casa, às vezes brincando com ela, e eu aperto a bunda dela, eu fico zoando, e ela, quando vai apertar a minha, me causa um incômodo. Olha o negócio do cu aí, olha. Então, mas assim, não é... Mas me causa um incômodo por dentro mesmo, não é aquela coisa que o homem vai fazer na rua e eu falo, porra, tira a mão de mim. Então, mas eu acho que será que tem alguma coisa intrínseca, alguma coisa que eu vou... A gente internaliza a socialização, né? É uma coisa que eu vou começar a repensar isso. Eu ainda acho que eu sou mais forte do que as mulheres em relação de carregar um peso, de fazer um determinado trabalho. Eu acho que eu ainda tomo a frente. Não, eu faço. Posso estar montada de salto, que eu acho que eu ainda faço, consigo mais do que a mulher. Tem umas amigas minhas que, quando andam comigo na rua, que eu passo por algum conhecido que é outro homem que é homem hétero, elas dizem que eu sempre engrosso a voz pra dizer bom dia. E aí, mano, beleza? E assim, eu não reparo. Mas é uma coisa que a gente reproduz, porque tem essa coisa da relação entre os homens, da sociabilidade masculina ali, que é uma parada que acho que a gente precisa desconstruir mesmo. Galera, muito obrigado. Foi maravilhoso, sim. Assim como o Gabriel, pra mim, isso aqui também foi uma aula, né? Acho que é muito importante a gente conviver mais, a gente trocar mais sobre essas questões, compreender e viver de uma maneira mais harmoniosa, né? Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Agora deixa as letrinhas passando, vamos conversando. Faz um... ... ... ... ... Obrigado.